Olá, muito bem-vindos ao canal Luciana Oliveiro. Eu sou a Luciana Oliveiro e esse agora é um bate-papo imperdível sobre a sociedade brasileira, sobre nós, sobre o nosso país, sobre o nosso povo, sobre como a gente pode mudar o nosso país da maneira que todo mundo quer lá no fundo. Talvez a gente não saiba exatamente como, mas tem uma pessoa que é o meu entrevistado de hoje que certamente vai dar uma luz brilhante pra gente de um caminho que pode ser seguido pra alcançar essa mudança. Antes disso, vou pedir pra você deixar um like pra gente, pra você compartilhar esse vídeo, você vai ver como vale a pena a gente disseminar boas ideias interessantes de gente que estuda, que pesquisa há anos esse tema de que a gente vai tratar aqui. Gessé Souza, escritor, pesquisador, sociólogo, hoje dando aulas na Universidade de Sorbonne, na França, de sociologia, a partir do ano que vem, já na Universidade de Berlim, a Universidade de Rubolt, autor de 27 livros, marca impressionante a elite do atraso, a classe média no espelho, esse um dos mais recentes, a radiografia do golpe, a guerra contra o Brasil, a ralé brasileira, entre tantos outros. E é um dos consultores e um dos fundadores do Instituto Liberta, esse dos cursos que eu falei. Grande honra te ter aqui no nosso canal. Muito obrigada, viu? Obrigado, Luciana. É a alegria minha. Gessé, tantas coisas para a gente conversar sobre esses cursos. Eu acho que os cursos são a solução. Então, antes, eu gostaria de a gente tratar um pouco dos problemas. E um tema eminente nesse momento é a questão do racismo. Comemoramos recentemente o Dia da Consciência Negra e tivemos declarações que provocaram muita polêmica e reações muito fortes, tanto do presidente da República quanto do vice-presidente, para citar as mais importantes, vamos dizer. Para mim, no Brasil, não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui. Afirmando categoricamente que não existe racismo no Brasil. Que isso é como uma invenção que estão querendo trazer para cá, para dividir as pessoas, etc e tal. Quero fazer uma rápida defesa do caráter nacional brasileiro em face das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história. O presidente, vice-presidente Mourão, inclusive, colocou como o problema do Brasil não é racismo, mas sim a desigualdade social. E eu sei que tem muita gente que entende assim também. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você que é um sociólogo tão experiente e que conhece a história do nosso país. Veja bem, Luciano, de tudo que eu estudei sobre o Brasil, e eu estudei em todas as classes brasileiras durante muito tempo com grupos de pesquisa. Ou seja, a gente precisa conhecer as classes que a gente não conhece. Quem é de classe média normalmente imagina que as outras classes, que os outros indivíduos das outras classes têm a mesma visão de mundo. Isso é um erro absurdo. Não é assim. Quer dizer, a classe média é uma classe extremamente privilegiada. No fundo, recebe tudo de mão beijada, de modo invisível, ou seja, desde o berço. Então, a gente nunca nota isso. A gente não nota que ninguém nasce com a pré-exposição para a leitura, ninguém nasce com capacidade de concentração, ninguém nasce com disciplina, ninguém nasce com autocontrole, ninguém nasce com capacidade de pôr o futuro, como mais importante do que o presente. Tudo é, num país como o nosso, um privilégio de classe. É um privilégio da classe média para cima. Ou seja, você tem 70%, 80% da população brasileira sendo construída sem esse tipo de privilégio. Obviamente, esses privilégios depois vão ser reafirmados na escola. Então, isso tudo já está construído entre nós. E a classe média não percebe, não percebe que nasce. Eu estou falando de classe média porque é a grande parte aqui, certamente, dos nossos ouvintes. E é a classe que precisa tomar maior consciência para não votar 70% no racista, que é Bolsonaro e Mourão. Não existe nenhuma expressão mais racista do que você negar o racismo numa sociedade como a brasileira. Você está negando o óbvio, obviamente. E aí, mesmo essa declaração de Mourão, ela nega o quê? Ela nega a extrema amálgama que existe entre racismo de classe, porque existe o racismo de classe também. É o racismo com as pessoas que são mais pobres, que não se expressam no português, como as pessoas de classe média. E as pessoas são discriminadas por conta disso, obviamente, de um modo não linguístico, etc., mas extremamente importante. As pessoas se casam e têm amizade dentro de uma mesma classe, por essa razão. Ou seja, não tem o racismo de classe. Em países como o Brasil e Estados Unidos, existe um amálgama quase que completo entre racismo de classe e raça. Ou seja, a classe média brasileira é uma classe média branca, importada da Europa, inclusive, extremamente racista, se acha europeia, quer dizer, é uma classe média importante, imbecilizada, que não sabe quem ela é, então ela não sabe qual é o comportamento dela, aí faz coisas idiotas, não tem nenhuma outra palavra para isso, como votar num cara como Bolsonaro, que vai destruir saúde, aliás, vai de ciência, tecnologia, universidades, conhecimento, que é exatamente a base da reprodução de todo o privilégio, inclusive da própria classe média. Então você dá um tiro, que não é um tiro na cabeça, é um tiro no pé, não é um tiro no pé, aliás, é um tiro na cabeça, não é isso? Porque você está destruindo, inclusive, as suas próprias condições de reprodução, do seu acesso a uma série de bens, meios, etc., simplesmente por conta de racismo de classe e de raça, porque essa classe média branca votou em Bolsonaro para não ter negros nas universidades, porque para não ter negros e pobres em shopping centers, etc., ou seja, votou por racismo, de classe e de raça que se somam entre nós. Então a ideia dessa classe é é muito melhor não ter um negro na universidade, porque é um negro que na universidade vai ter que estar cortando grama ou lavando banheiro, ele não pode ser estudante, ele não pode ser professor. Esse é o ponto. Nós tivemos recentemente o caso aqui num supermercado, obviamente repercutiu, e você, mesmo estando aí em Berlim, você teve acesso a essa notícia. É um caso muito chocante aqui no Brasil e que se repete, na verdade. E também tivemos aí agora, recentemente, seis meses no caso George Floyd, mais um caso lá nos Estados Unidos. se fosse um branco ali não teria acontecido essa discussão. Mas qual é a gravidade de nós termos autoridades agora querendo fazer colar essa narrativa de que o Brasil não é racista? Isso é manter o status quo, né? Veja bem, Luciana, você ter, quer dizer, Bolsonaro é um completo imbecil, não existe nenhuma outra palavra para isso. Daniel é o pior dos seres humanos. Eu não conheço ninguém pior do que Bolsonaro. Como disse Ciro Gomes, Bolsonaro não é chefe de família. Bolsonaro é chefe de quadrilha. Não é isso? Bolsonaro foi eleito pelo irracionalismo. E o irracionalismo está presente quase sempre no racismo. Ou seja, ninguém vota em Bolsonaro por razões racionais. Bolsonaro não prometeu melhores salários para ninguém, não prometeu educação para ninguém, não prometeu saúde para ninguém, não prometeu nada e coisa nenhuma para ninguém. Ele nunca disse. O que ele vai dar é ódio. Esse é um projeto da extrema-direita americana o qual ele representa no Brasil. E Bolsonaro uniu o quê? Ele uniu os dois racismos brasileiros. O racismo da classe média branca e da elite, que é contra o povo. Esse racismo tinha sido interditado por Getúlio Vargas, que usou o tema do bestiço, bom de Freire e tal para incluir o povo, dizer que o samba e várias expressões da cultura negra são as reais expressões da cultura brasileira. É claro que ele não conseguiu construir uma democracia racial a partir disso, óbvio, mas ele interditou o discurso racista explícito, como existia nessa época nos Estados Unidos. Ao interditar, ele vai exigir o quê? O racismo continua lá. Esse branco europeu importado para cá e essa elite escravocrática continua, até hoje, continua racista, o afeto racista está lá. Então, o que é que você... Então, o que foi que essa elite e essa classe média inventou a história da moralização para esse moralismo que, no fundo, recobre o racismo? Porque esse moralismo, obviamente, não tem nada a ver com o real moralismo. Essa classe média nunca, nunca, se assombrou com a corrupção quando é feita pela elite. Esse cara, todos podem roubar. Ninguém tem a... Ninguém dá a mínima. Quando o Temer e a Aécio teve aquele negócio, ninguém saiu à rua e tal. Ninguém branquinho ficou gritando histericamente contra a corrupção. Então, é mentira. Mentira que essa classe média tenha qualquer relação de preocupação moral com a corrupção. O que há é o quê? Todo governo, desde Getúlio Vargas, que tenta incluir negros e pobres. Como o racismo não pode ser usado explicitamente, ele foi interditado. Então, o racismo tem que ser manifestado sobre o quê? Sobre essa forma canalha, desse moralismo seletivo a lá, 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 rouba de verdade que são os proprietários que estão no mercado. Então, esse moralismo já é um racismo transplantado, senão a gente não consegue entender como ele funciona e como está o comportamento das pessoas e Bolsonaro usou isso, quer dizer, a figura de Moro era uma representação disso e também usou o quê? O racismo evangélico, porque as igrejas evangélicas têm um papel importante na coisa de disciplinar, eliminar alcoolismo nas famílias pobres, etc, mas ao mesmo tempo elas, como o mercado, na sua forma de atuar no mercado religioso, ela cria distinções absurdas, artificiais, entre o pobre honesto e o pobre para ser montado como delinquente, que é o negro, não é isso? Quando você diz ataque à delinquência, guerra contra o crime, no fundo, você já construiu o jovem negro como o criminoso. Entre os pobres também foi o afeto racista, do lixo branco brasileiro, grande parte de São Paulo, no sul do Brasil, você tem o branco pobre, que é um branco ressentido, claro, justamente ressentido, mas como ele não tem consciência disso, ele tem só ressentimento e ódio, então ele vota no canalha como Bolsonaro. Com relação a essa questão às cotas, o que também muita gente comenta é que acha que as cotas não deveriam ser para negros, mas sim para uma classe ou toda a classe menos favorecida, ser feita de acordo com a renda das pessoas. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, primeiramente, como eu disse bem antes, se você pegar a classe média branca no Brasil, ela é 99%, 99%, Luciana, branca, o judeiro que chegou no máximo abaixa a classe média, normalmente, você tem um artista ou outro, ou um jogador de futebol ou outro, mas a classe média brasileira é estabelecida, ela é completamente branca, e ela é racista, praticamente toda ela, você tem 70% de racistas convictos, votou em Bolsonaro, só pode ser racista, é claro, você vai votar em Bolsonaro por quê? Está isso? E a classe mais pobre, que eu chamo de provocativamente de ralé brasileiro, porque é um projeto político dessas classes dominantes para humilhar, retirar todas as chances, que é uma burrice enorme, os alemães gastaram bilhões para incluir 17 milhões de alemães orientais na sua economia, e o Brasil joga 100 milhões no lixo, não é isso? Quer dizer, puro ódio, então é uma burrice tremenda o racismo no fundo também, e essa classe de mais pobres, ela continua os novos, quer dizer, os antigos escravos, ela é montada de tal modo que ela não tenha os pressupostos do aprendizado de capital cultural, ela vai sair normalmente, é claro, porque isso não vale para a classe inteira, mas em grande medida, como analfabeto funcional, isso é um projeto montado pela classe média e pela elite, isso não é culpa obviamente dessas pessoas que são humilhadas e levadas a esse estado de precariedade, abandono, condenada a barbárie, e essa classe é quase completamente negra, então, 90% dessa classe é negra, então, obviamente, existe um amálgama entre a situação social e a situação racial, e aí, obviamente, quer dizer, eventualmente, você tem que ter aí alguma, quer dizer, tem que pegar estatisticamente com a representação de raça e classe, etc., e ver qual seria a forma mais justa disso, mas em um país como nós, a raça e a classe estão inextricamente ligados. Sem dúvida alguma. E a solução é o conhecimento, né? Uma das soluções, né, Gessé? Talvez a principal, eu não sei o que você acha, mas eu acredito que você ache algo parecido, porque você, ao lado do Eduardo Moreira, do economista, vocês lançaram uma ideia de educação, de promover acesso à informação e à educação de uma maneira barata e gratuita, em muitas vezes, justamente para essas pessoas que mais precisam, né? É a educação, e eu lembro, inclusive, Gessé, antes das eleições presidenciais, aquelas pesquisas, o que é o mais importante? Educação, uma educação, uma educação, uma educação. De repente, dois anos, nada acontece, e tudo bem, e está ótimo, e tem gente aplaudindo, achando que o governo está indo muito bem, né? A educação é o ponto crucial para se mudar, e eu gostaria que você falasse, então, começasse a falar sobre os cursos do Instituto Liberta, cursos de história, história da arte, do cinema, da música, sociologia, filosofia, meditação, inglês, espanhol, Excel, que mais, Gessé? Nossa, eu vou te falar que eu comprei, eu comprei a mais para doar também, porque realmente, todo mundo pode ajudar, o valor é muito, muito acessível mesmo, né? Mas, enfim, vamos falar, dissertar isso sobre educação. Nós, seres humanos, a gente não é abelha, quer dizer, as pessoas normalmente confundem isso, como a gente nascesse com alguma coisa já que dão as ideias para a gente, que as pessoas produzem ideias, e não é assim, né? Ou seja, a gente não é abelha, a gente não é formiga, a gente não recebe um DNA, né? Para que vai iluminar, que vai ser o móvel do nosso comportamento, né? O nosso comportamento, como seres humanos, ele é sempre determinado por ideias, que é a gente ter a consciência disso ou não, né? Essas ideias quase sempre são naturalizadas, né? E a gente acha, quer dizer, e a gente não tem consciência, né? Como nascer do sol, a gente acha que é uma coisa, né? Entende? Que é uma coisa natural, né? Mas todas essas ideias são montadas. Numa sociedade conservadora como a nossa, as ideias dos intelectuais são ideias envenenadas, são ideias elitistas, né? Entende? Quer dizer, montaram essa história da corrupção só da política, que coisa ridícula, né? A corrupção está só na política e no Estado, ou seja, por acaso, a única dimensão onde negros, pobres e mestiços podem ter alguma forma de participação e você já criminaliza a participação popular, já criminaliza o voto popular, né? E abre aí uma forma de que a elite, que é quem tem a imprensa venal e mentirosa entre nós, né? Pode expulsar os líderes populares que querem alguma forma de inclusão. isso é só um exemplo de como ideias envenenadas, né? Que depois a imprensa venal, comercial, como a nossa, uma imprensa terrível, das piores do mundo, Sem nenhuma regulação, etc., pode bombardear ideias que são lances envenenadas nas pessoas. A única forma de você restituir a inteligência de um povo é você montando iniciativas onde as pessoas possam ter acesso a esse resgate, ou seja, ideias críticas, ideias que vão reconstruir o mundo de um outro modo e que as pessoas podem, então, ver a sociedade com o distanciamento crítico e o seu próprio papel nela, né? E eu sempre conversei essas coisas com o Eduardo, né? E eu achava incrível que nenhum partido fizesse isso, nenhuma agência pública, ninguém faz isso, os partidos ficam preocupados com a próxima eleição, não tem uma, quer dizer, não vê um palmo além do próprio nariz, etc., né? Então, você tem nenhuma agência privada, nenhuma agência pública nisso, obviamente, né? Para você ter os meios disso, você tem que montar isso em termos empresariais, mas a ideia sempre foi o quê? Ideias com as melhores cabeças do país, ou seja, né? Cursos, né? Que vão dar, quer dizer, primeiramente, né? Um acesso imediato, ou seja, que a pessoa possa imediatamente melhorar a situação dela no mercado de trabalho, daí o acesso à educação financeira para não ficar endividado, o Excel que aumenta enormemente a chance de emprego, outras coisas, línguas, que é uma enorme barreira para quem não é rico no Brasil, então você tem chinês, inglês, espanhol, vai entrar alemão, então, tal, vai parar você, a gente é um inô, né? Quer dizer, e também o quê? Você tem a história do Brasil, a história da sociedade brasileira, como funciona a economia, o que é uma democracia dada pelas melhores cabeças do Brasil, né? Quer dizer, há um preço que é menos de 50 reais, ou seja, alcança de toda família, né? E você pode dar esse conhecimento para a família como um todo, então você rearmar o cidadão, né? Seja para que ele possa intervir pragmaticamente, né? Aumentando as suas possibilidades de contratação no mercado de trabalho, tem também yoga, etc, coisa assim, porque esse mundo não é para qualquer um, né? aguentar esse estresse inteiro, né? E também, né? Essa reflexão de altíssimo nível e outra coisa também, como você tinha posto antes, Luciano, para quem não pode pagar nem isso, né? Quer dizer, então foi inventado essa, inclusive dos quase 10 mil alunos que nós temos, quer dizer, 12 mil alunos, aliás, 4 mil são bolsistas, né? Isso é que é o grande diferencial, além do preço, né? É você ter acesso, pagando esse valor, olha, é 47 reais por mês ou 450 por ano para ter acesso a tudo isso. São quantos custos, Gessé? E, detalhe, com as melhores cabeças, não é qualquer um que está dando aula, né? Você tem, por exemplo, um Gessé, sociólogo, pesquisador, professor de Sorbonne, uma das universidades mais famosas e maravilhosas do mundo dando aula para você de sociologia. É incrível, né? Então, quantos cursos são? Eu acho que tem agora 13 cursos, se não for mais, e estão entrando novos a cada dia, né? E a gente faz questão de pagar os professores de um modo muito melhor do que eles são pagos no mercado de trabalho, para valorizar o trabalho do professor também, né? E a gente tem muito cuidado na seleção de cada professor para a matéria, ou seja, alguém que seja realmente de altíssimo nível e tudo, né? E a gente já tem várias pessoas que são muito boas, são líderes nas suas áreas. Quando eu digo aqui aos meus colegas europeus que isso tudo custa menos do que 7 euros, né? Ninguém acredita, entende? E também de um altíssimo nível, né? Isso é, essa é a balança que é fundamental, né? As pessoas merecem o melhor, né? 47 reais por mês ou 450 por ano e se você quiser doar um curso para outra pessoa que eles vão escolher, depois seria interessante você dizer como é que é feito esse processo de doação dessas bolsas. Por 20 reais a mais, como dizia o Gessé, você está dando o curso para uma outra pessoa. E detalhe, é isso, são vários cursos, não é só para uma pessoa, é para a família inteira. Cada um vai ter um interesse por uma área, cada um vai ter a curiosidade por uma área e vai talvez instigar o outro. Olha, eu vi uma aula de história ali incrível, tão bacana, vem assistir também, né? Então é sensacional, Gessé. Eu fico empolgada como fica o Eduardo. Eu achei a ideia maravilhosa. Obrigado, Luciana. Obrigadíssimo. Gostaria que você falasse, então, como é que é feita a escolha desse pessoal que recebe as bolsas. A gente tem uma, tem uma, a gente tem uma, tem uma, tem um convênio com a Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, com o Educafro e com a Uriafro também, né? Ou seja, exatamente a coisa do, quer dizer, a gente quer entrar muito pesadamente na ajuda exatamente a quem mais precisa, a quem é mais humilhado, a quem é mais, né? É marginalizado, né? E também, a gente está entrando agora, estamos, eu tive até algumas conversas hoje, nesse sentido também, para que professores da rede pública, municipal, estadual, possam ter acesso também quando não puderem comprar, porque é extremamente importante que eles são multiplicadores, extremamente importantes, né? Quer dizer, pessoas que, que eventualmente não conseguem se, continuar a sua educação, etc., né? Que não são tão, tão bem pagos quanto mereciam, quanto deveriam, etc., então a gente quer ajudar também, né? A essa reciclagem, esse reaprendizado, né? Porque isso vai ser multiplicado para uma enorme quantidade de pessoas depois. Instituto Liberta, Instituto Conhecimento Liberta, ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Certo, mas, mas, o site é Instituto Liberta só, né? Ah, é, né? Ah, tá. É, eu acho que o site é Instituto Liberta, deixa até ver que eu estava até aberto aqui nele, olha, isso mesmo, institutoliberta.com.br, institutoliberta.com.br, é, você pode ajudar. Tem uma frase que dizem que é do, do, do JFK, né? Do John Kennedy, que é a minha frase, que é o seguinte, é, todo mundo pode fazer a diferença, ou melhor, uma pessoa pode fazer a diferença e todas deveriam tentar, né? Eu acho essa frase sensacional porque é isso, a gente tem, é, 40, 20 reais a mais para dar, para ajudar a difundir conhecimento e a mudar se a gente quer que o Brasil mude de verdade, né, Gessé? Eu fiquei pensando muitas vezes o brasileiro, até por essas escolhas que fez na eleição, ele quer ouvir a verdade, o que é verdade para ele é o que ele quer ouvir, né? É o que é cômodo para ele. E eu acho que a sociedade brasileira uma hora vai ter que se perguntar, bom, eu quero ser servido, eu quero ter essa, essa, facilidade, ou eu quero, e eu também quero ser, não poder sair na rua com medo da violência, porque uma coisa está ligada à outra, né? Claro. É, então, acho que vai chegar uma hora que a pessoa brasileira vai ter que entender essa relação, Gessé? Eu acho que a gente vai terminar se convencendo que é muito mais inteligente não ser racista, né? Entende? E não ter ódio, né? De quem foi marginalizado, perseguido, humilhado, é muito mais bonito, né? Uma coisa aqui que eu queria dizer, Luciana, por exemplo, eu até vi uma, o resultado de uma, de uma entrevista aqui na Alemanha, onde eu achei muito bonito, né? Eu espero que o Brasil chegue isso um dia, onde mais de 60% dos alemães disseram que o que eles, o que eles aprenderam nesse período de epidemia foi como foi importante saber que no país dele ninguém, ninguém deixa a mão de ninguém e que todo mundo foi incluído e ninguém foi excluído e deixado à morte, né? Quer dizer, quando a gente pensar nesses termos, a gente vai ter uma sociedade sadia, humana, da qual a gente possa se orgulhar. Muito bem, que fique a lição. Gessé Souza, muitíssimo obrigada, sucesso com esse curso do Instituto Conhecimento Liberta e vamos lá, vamos fazer a propaganda para cada vez mais gente poder se inscrever e ajudar outras pessoas também. Tudo de bom para você, viu? Obrigado, Luciana, obrigado a você, um grande abraço e um abraço para os nossos internautas que nos ouviram. Gente, muito obrigada a vocês todos pela companhia, muito obrigada mesmo, deixa o seu like, que papo maravilhoso, compartilhe, isso é conhecimento também que a gente deve compartilhar, ideias interessantes para a gente parar, escutar, analisar, não é verdade? Você não gostou? Então compartilha, inscreva-se no canal e se você já é inscrito, quem sabe você não ajuda a gente tornando-se membro do canal Luciana Livieiro. Tem aqui um botãozinho, seja membro, clica ali, você vai ver as formas, diferentes formas de que você pode participar, contribuir aqui para o nosso trabalho e também as vantagens que você ganha sendo sócio do canal Luciana Livieiro, ou seja, sendo membro, não deixa de ser o sócio, está ajudando, está apoiando a gente, o nosso jornalismo aqui a trazer pessoas cada vez mais interessantes e a difundir essa informação cada vez mais longe. Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.